Tudo bem, pessoal? Tudo! Sabe quem sou eu? Bileco! Bileco, o menino mais levado do mundo! Eu ganhei o concurso mundial de levadeiro de peraltice! Concorri com o trabalho de 600 milhões de crianças e venci! Essa aqui é a quinta casa que eu moro! Porque as outras eu quebrei tudo! Eu nem tenho brinquedos mais, pois os que eu tinha, eu quebrei! Vocês também são levados? Não! Também pintam os sete? Não! Botam o mundo de cabeça pro ar? Não! Vocês não sabem de nada! Eu sou o melhor! Sabe por quê? Eu já fui expulso de 15 escolas! 15 escolas? Você já foi expulso de 15 escolas ou não? Já foi expulso de duas! Já fui expulso de 20 clubes! 20 clubes! 20 clubes! E o pior vocês saberão agora! Quando eu nasci, eu fui expulso da própria maternidade! Eu já fui expulso da própria maternidade! Este bileco hoje mastigou o chiclete, tomou sorvete refrigerante e ainda por cima foi do começo a escovar os dentes. Aliás, deixe-me me apresentar. Eu sou o dente, o órgão mais bonito e forte do corpo humano. Eu sou o dente, o órgão mais bonito e forte do que eu vejo. Eu sou o branquinho, o engraçadinho e forte do que eu vejo. Tratem bem de mim, criança, que escofrem todos os dias. Sempre depois das refeições, depois e antes de dormir.